Chuta em cima da marcação, sobra do Santo André, acabou perdendo e vem, Deivão! Gol do Atlântico! Riz abre o jogo lá na esquerda, o Torres, sai para receber, olha ele de novo aí, olha ele de novo aí! Monstro, monstro, monstro! Gol do Praia Clube! Ele, 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 sempre ele, sempre ele, Gilvan! Enquanto o Elenilson não entrou, vamos ver, boa virada, vem Santo André, é acabadinha! Gol! O Russo! Guilherme, o Fernando, em Carlos Barbosa, está em quadro, o goleiro Liana, domina! Gol! Gol! É de Carlos Barbosa! Falta para a equipe do Moarama, batida, dá trave, o gol! Golaço! Gol! Do Moarama, um golaço de falta de Renan Fogaça! Ele solta a bomba, dessa vez não deu para o goleirão! No! No! Obrigado.